O enfrentamento da criminalidade está mais aparelhado no Rio Grande do Sul. Governo do Estado e Polícia Rodoviária Federal firmaram nesta terça-feira convênio para o compartilhamento de informações. A parceria aumenta o acesso da Secretaria da Segurança Pública as câmaras de videomonitoramento das atuais 1.084 para mais de 1.200. O que vai acontecer efetivamente? As câmaras de videomonitoramento da Polícia Rodoviária Federal serão espelhadas no Centro de Controle e Videomonitoramento da Secretaria. E isso se soma às câmaras dos municípios e das instituições comunitárias e eventualmente privadas que sejam voltadas para as ruas, de tal forma que se nós avançarmos nessa direção, e à frente, envolvendo as rodovias estaduais, através do DAIRE, do EGR, que já temos parceria, Polícia Rodoviária Estadual, nós vamos cercar eletronicamente o Rio Grande do Sul. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, veio para o ato no Palácio Piratini e falou da importância do Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, que viabiliza a integração no combate ao crime. Através do SUSP, é lei que Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público, Judiciário, Forças Armadas, ABIN, tem que estar juntos e formular um plano para 10 anos para a Segurança Pública. Ou seja, em vez de ficarem os estados isoladamente cuidando do crime, agora você tem todos juntos, União, Estados, Municípios e todos os poderes reunidos para combater o crime. Então, isso é uma mudança, eu diria, estrutural na maneira de lidar com o problema. Porque até aqui, quem cuidava de segurança pública exclusivamente eram os estados. Uma vez integradas as câmeras de vídeo monitoramento com os bancos de dados policiais, o cercamento eletrônico ao crime fica mais eficiente. O governo do estado, ministro Raul Jogun, ele, junto com a Polícia Rodoviária Federal, eu acho, compartilhar as informações, fazer o monitoramento e o cercamento eletrônico, inclusive, junto com os municípios, porque nós temos o sistema integrado com os municípios. Então, eu quero lhe agradecer, ministro Raul Jogun, e toda a equipe que está trabalhando junto, justamente nesta atividade.